Olá, muito boa noite pra você. Está no ar o Boletim Tempo. Deputado estadual Davi Almeida do PSD é empossado como governador interino do Amazonas depois de determinação do TSE. A solenidade foi nesta manhã na sede da Assembleia Legislativa do Estado e o novo governador já anunciou mudanças no secretariado. A movimentação foi intensa na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas. A expectativa era pela chegada do oficial de justiça do TRE do Amazonas. Ele estava com o documento que determinava a posse do deputado estadual Davi Almeida como governador interino do Amazonas. Por volta das 10 horas, o oficial de justiça quebrou o protocolo da sessão e entregou o ofício para Davi Almeida. O Tribunal Superior Eleitoral determinou ao TRE do Amazonas que fosse mantida a cassação do ex-governador do Estado, José Melo, e do vice, Henrique Oliveira. A partir daí, durou poucos minutos a cerimônia de posse. Na presença de autoridades da justiça, Davi Almeida fez o juramento e assumiu o novo cargo. Cometo manter, defender e cumprir a Constituição e as leis da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Amazonas. Davi deixa a presidência da Casa para o deputado Abdala Fraschi, do PTN. A continuidade de todos os projetos da Casa será mantida e o cronograma que foi articulado anteriormente com o presidente Davi Almeida nós colocaremos em prática da mesma forma. A mudança de governo mexeu até com parlamentares da oposição. É um novo momento da política amazonense, é um momento delicado, complexo, e o PMDB quer colaborar para que esses dias em que o deputado Davi Almeida fiquem à frente do governo, eles possam servir para ajudar a população amazonense a pelo menos resolver problemas emergenciais. No primeiro pronunciamento, o governador interino do Amazonas, Davi Almeida, confirmou mudanças no secretariado, mas disse que só não deve mexer no sistema de segurança pública do Amazonas. O comando da segurança pública permanece. Reuni com todos eles ontem, o secretário de segurança, o delegado-geral, o comandante da polícia militar e seus comandantes. Portanto, eles permanecem, nós vamos dar condições, vamos trabalhar juntos para proporcionar à população do nosso estado uma segurança melhor. A primeira mudança confirmada foi na Secretaria de Comunicação. Cláudio Barbosa, que era diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, assume a pasta no lugar do jornalista Amaral Augusto. Davi Almeida disse que vai procurar também o Tribunal de Contas do Estado para questionar o bloqueio das contas do governo. O TCE impediu qualquer operação financeira depois de uma movimentação de mais de 230 milhões de reais um dia depois da cassação do mandato de José Melo. O governo só poder pagar água, luz, telefone, pessoal e previdência é uma falta de compromisso com o povo, uma decisão, eu acredito, absurda, absurda e eu tenho a convicção que o bom Tribunal de Contas que nós temos irá reverter essa situação de um conselheiro. Davi Almeida deve ficar como governador até a realização de novas eleições no Amazonas. O TRE ainda vai definir a data da votação, mas deve ser no dia 6 de agosto ou 3 de setembro. Nós já estamos considerando que nós vamos fazer um pleito, sim. Algo em torno de 17 milhões é o mínimo que nós precisamos para executar um pleito dessa natureza e num caráter tão rápido aqui no Amazonas. E ainda tem mais os valores que são capitaneados pelo TSE que eles pagam, valores com equipamentos para transmissão de dados, valores repassados para o Ministério da Defesa também. E o cenário político do Amazonas já esquenta. Até agora, o advogado Marcelo Ramos, os deputados estaduais Luiz Castro da Rede e José Ricardo do PT, além dos vereadores Marcelo Serafim e Wilker Barreto, anunciaram pré-candidatura ao governo do Estado. Nós entendemos que a sociedade do Amazonas precisa de uma alternativa verdadeira de mudança de rumos. Uma alternativa que seja construída a partir do saneamento das contas públicas, da ética na política. A nossa intenção é quebrar uma tentativa de polarização que existe entre os antigos da nossa política. Outros nomes que circulam nos bastidores são o do senador Eduardo Braga, do PMDB, e do ex-governador Amazonino Mendes. Manaus decreta a situação de emergência social depois do aumento no número de indígenas venezuelanos na cidade. Hoje, são 355 imigrantes morando na capital, mas há possibilidade da chegada de outros 250. A última contagem apontava 355 indígenas acampados em todas as regiões da cidade. A maioria deles continua morando em barracos aqui próximo da rodoviária. O motivo é porque ainda não conseguiram casa fixa e trabalho. Aqui também é mais fácil de receber doações. E a proximidade com a rodoviária facilita o ir e vir da Venezuela sem dificuldades para se locomover na cidade. A instalação dos imigrantes na avenida chama a atenção dos motoristas. Alguns até param para ajudar com alimentos. Não sei se eles querem ficar no Brasil. Eu só, no momento, estou preocupada com as crianças que estão aqui. Eu não sei se vai ter uma saída política, uma saída econômica. Na área central da capital, a cena se repete. Mas aqui eles estão abrigados em casas antigas. Na sexta-feira, uma delas pegou fogo. Cerca de 60 venezuelanos estavam dentro. Ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, a pastoral do imigrante alugou um galpão para ajudar os imigrantes. Nós preocupamos com o aumento da situação de vulnerabilidade dessas pessoas. A situação das casas é uma situação precária. As crianças estão adoecendo cada vez mais. Nesta terça-feira, a Arquidiocese se reuniu com o Ministério Público Federal e pediu que as autoridades hajam com rapidez para resolver a situação. Por causa da crise na Venezuela, as autoridades do Amazonas esperam que outros 250 indígenas cheguem nos próximos dias. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação aos governos federal, estadual e municipal. Tanto a questão da documentação, a questão do atendimento de saúde centralizado e diferenciado. Já houve duas mortes, como foi colocado dos indígenas do Aral. E a situação tende a se agravar, no sentido de que a imigração tem cada dia mais aumentado aqui no Estado. A Prefeitura decretou situação de emergência social no último dia 4 de maio. O órgão afirmou que não consegue trabalhar de forma isolada. A Polícia Federal precisa regularizar a questão documental dessa população para que a gente possa, inclusive, auxiliá-los nos programas sociais que o próprio governo federal oferece. O governo federal deve ajudar com uma verba de 20 mil reais para cada grupo com 50 indígenas venezuelanos. Mas ainda não tem data para o repasse. Ônibus foram apreendidos durante uma operação da SMTU na madrugada de hoje. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Olá. A SMTU apreendeu ao menos sete ônibus e notificou outros 60 veículos do transporte coletivo da empresa Global Green, que estavam em situação irregular de documentação e, principalmente, de estrutura. Durante fiscalização, que iniciou às 4 da manhã desta terça-feira, na garagem da empresa, localizada na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. De acordo com o superintendente da SMTU, a fiscalização faz parte da operação Transporte Seguro e tem como objetivo verificar as condições de limpeza e manutenção dos ônibus, além da disponibilização de moedas para o troco aos cobradores, conforme estabelecido na lei orgânica do município. As principais irregularidades encontradas nos veículos são referentes à documentação, mecânica e estrutura dos ônibus. A empresa terá um prazo para regularizar os ônibus. Caso as notificações não sejam cumpridas na data estabelecida, poderá ter contrato com a Prefeitura suspenso. Os ônibus apreendidos foram levados para o Terminal de Integração 5, de onde serão levados para o parqueamento da SMTU. Eu volto com você no estúdio. E uma boa notícia, a indústria amazonense está em alta. De acordo com o IBGE, em março deste ano, a produção industrial do Amazonas cresceu 5,7% em comparação ao mês de fevereiro. A pesquisa foi realizada em 14 estados do país. Entre os estados pesquisados, o maior avanço foi registrado aqui no Amazonas. Na segunda colocação, ficou o estado da Bahia, com 2% de crescimento. Ao contrário, Santa Catarina foi o estado brasileiro que registrou maior queda na produção industrial. Declinou 4% em um ano. Cientistas do Amazonas encontraram a maior onça pintada em uma área de floresta alagada. Foi no interior do estado, em Tefé, onde funciona o Instituto Mamirauá. Elas são a atração desse zoológico. Quem visita, observa atento. Eu quero passar isso para o meu filho, o Miguel Davi, para que ele tenha esse senso de preservar os animais e ter uma responsabilidade ambiental com os nossos animais. As onças pintadas despertam a curiosidade, mas também a preocupação. Ela, assim, apresenta o medo para a gente, até para a gente chegar próximo, a gente fica com receio. Mas é muito bom a gente olhar e ver a natureza de perto. A Amazônia tem a maior população contínua de onça pintada na natureza, livre, longe dos zoológicos. Mas ameaçada pelo homem. Pesquisadores do Instituto Mamirauá, que fica em Tefé, no interior do Amazonas, passaram a estudar os felinos para ajudar a proteger a espécie. Já são mais de 10 anos de estudos e os pesquisadores avançaram floresta adentro, inclusive nas regiões de Várzea de Tefé, onde as onças pintadas costumam ter um comportamento diferente. Nas regiões de Várzea, onde a floresta alaga, elas costumam ficar em árvores. Isso mesmo. Já imaginou onças pintadas nas copas das árvores? Os cientistas descobriram que durante a época de cheia, os animais se reproduzem, criam os filhotes e se alimentam nadando de uma árvore para outra. A onça pintada nas várzeas da Amazônia tem um comportamento muito peculiar e muito distinto do comportamento dela em outros locais. A floresta de Várzea alaga todos os anos por uma coluna de água de mais de 10 metros. E a onça é um bicho, teoricamente, até antes desse estudo, um animal terrestre, que apesar de conseguir subir em árvore, não vive em cima da árvore. Mas aqui em Mamirauá, ela tem esse comportamento único para qualquer grande felino, que ela consegue sobreviver em cima da árvore durante 3 a 4 meses do ano. E foi durante as pesquisas na região que eles encontraram a maior onça pintada já estudada na floresta de Várzea da Amazônia. É um macho, tem cerca de 6 anos, 72 quilos, 11 quilos a mais que as comuns. Ele foi batizado de galego e vai ser monitorado por GPS, recebeu coleira e tudo. Outra tecnologia que a gente usa são os colares GPS. Com esses colares a gente consegue monitorar o movimento das onças ao longo do ano inteiro. Os cientistas querem entender como funcionam os hábitos das onças nas florestas alagadas. E qual é o tamanho de uma onça pintada viável para uma área alagadiça. As pesquisas não param. Tudo isso para que a onça pintada continue um símbolo vivo da fauna brasileira. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim em Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias a qualquer momento na nossa comunidade. E qual é o processo que precisamos ter agora?